Vambora Vai, tirou o pé Ponto morto Volante retinho Vou acelerar de novo Passar por essa buraqueira Aí no planinho Ponto morto outra vez Certo? Burar de novo Agora eu vou fazer de novo Meio médio ligeiro aqui É, pra ficar na rua Será que ele vira de uma vez? Eu não quero arriscar as rodas Vai dar uma riscadinha Vamos ver se a gente Então agora eu vou pro painel Que mostra aqui E vou abrir vidro Não, faz mais uma de ponto morto Mais uma de ponto morto? É, aproveitar que tá na rua Então Tamo indo retinho Pronto, larguei Tá vendo? Tá no ponto morto Encostou no acelerador Ele muda de novo Ponto morto de novo Tirou o pé Ponto morto Tá vendo? Pisou no freio Ele Encostou o pé no freio No acelerador Ele engata de novo O motor Porque se você pisou no freio Você quer parar Você quer diminuir de velocidade A transmissão vai te ajudar A diminuir Bom, agora nós vamos fazer Então Esse aqui já deu Esse já deu Então vamos fazer o outro Tchau